Fala, galera! Eu balancei a rede de convidados e adivinha quem caiu dela diretamente para o desafio do Poucas Ideias? É ele, Matheus Fernandes! Oi! Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado. E aí eu vou te explicar como é que funciona. Se você não quiser responder alguma pergunta, não tem problema. Aí aqui, ó, é só se servir nesse nosso buffet incrível que a nossa produção sempre prepara pra gente com muito carinho, muito amor. Imagina. Eu não vou revelar agora, você só saberá se você não quiser responder. Certo? Então se eu não quiser responder a pergunta... Você pode comer. É isso aí. Pode não, você vai comer. Deve. Se você não responder, você deve comer. Pronto. Tá pronto? Tá certo. Então vamos começar. Você escolhe um número de 1 a 5. Eu escolho o número 1. Já fingiu ser outra pessoa pra não atender algum fã? Não. Nunca fiz isso, não. Nunca? Não, eu respondo. Nunca fiz isso. Jamais faria. Certeza? Certeza absoluta. Assim, tava tipo assim, você tava num momento relax, assim, aí você pegou e falou assim, aí perguntaram, você é Matheus Fernandes? Aí você falou... Sou. Não, eu sou o Gustavo Lima. É. Você é Matheus Fernandes? Não, eu tô de Gustavo Lima hoje, mas os músculos ficam ali na outra cadeira. Boa, boa, boa. Agora é minha vez. Tá. Escolha o número de 1 a 5. Por favor, Matheus, número 3. Número 3. Qual foi o presente mais inusitado que um fã já te deu? Deixa eu ver. Agora, essa semana... O que foi? Esse programa é uma baixaria. Conta pra gente, conta pra gente. Essa semana eu reclamei aqui... Não sei se foi aqui. Foi em algum lugar que eu reclamei que os fãs da Juliette davam um vibrador pra ela, não davam pra mim. Essa semana chegou os vibradores lá em casa. É um belo presente, é um belo presente, né? Mas é um ótimo presente. Inclusive, mandem mais, viu, galera? Obrigada. Vai, número... Escolha o número. 3. Qual foi o primeiro mimo que você comprou quando começou a ganhar dinheiro? Com o carro. Com o carro. Já se mimou logo de cara com uma carreira. É, já me emocionei, né? Emocionado, né? Eu tenho 12 anos de carreira, era bem novinho. Tal, me emocionei, comprei, não tinha dinheiro nem de pagar a próxima parcela, mas comprei, né? E graças a Deus eu paguei. Porque... Isso é muito importante falar, né? Que pagou. Isso é importante, mas foi um carro. Foi o mesmo que eu comprei pra mim. Fiquei preocupado, mas deu certo. Número 5. 5. Depois da fama, você já criou um fake pra stalkear alguém sem ser notada? Já? Mas tem muitos anos atrás. Eu não faço mais essas coisas, gente. Eu sou uma nova criatura. Eu canso de falar aqui. Eu já fiz muitas coisas nessa vida, mas hoje, atualmente, eu sou uma nova criatura. Eu fazia lá atrás. Quando eu tinha necessidade. Quando eu não queria ser notada, quando eu não queria saber que eu estava lá puxigando. Tu pode me dizer o nome do teu fake? Do meu fake? Pfff. É porque... Eu vou te falar. Eu vou te falar. Certeza que tem hoje ainda esse fake aí, rodando por aí, ó. Eu vou te... Porque ela pensou muito, falou o nome. Não, eu vou te falar, sabe por quê? Era de uma idosa. O cara recebe um stalker doido. É louco. É, eu coloquei uma idosa. É... O nome dela é Iraci. Iraci. É bem a cara de fake mesmo. Dona Iraci, né? É, Dona Iraci. Dona Iraci faz bolo, com certeza. Ela sempre passa... Quem é que faz um fake e coloca o... Eu queria até mandar um beijinho pra Dona Iraci. Dona Iraci. Ela vai gostar. Eu certeza ela ainda tá por aí nas redes. Eu perdi o acesso da Dona Iraci. Depois eu vou encontrar pra ela. Dona Iraci fica sempre perguntando qual é a senha aqui. Como é que entra isso aqui? Vou encontrar novamente. É bom, eu gostei disso aí. Vamos ver o que a gente perdeu. Isso aqui é de boa. Eu faço isso aqui agora. Isso aqui com uma dose... Aqui, ó. Isso aqui é bom. Isso aí lá no meu interior eu tinha meio de tira gosto. Bom. Sabe como é, não? Tira gosto? Tira gosto aqui, ó. Isso aqui é um tira gosto maravilhoso. Eu amo. Você toma um negocinho assim, pouco, aí... Já é. Uma tequilinha. É bom demais. Adoro. Faz mal ninguém. Nível dois. Nível médio. Desbloqueado. Bora. Vamos embora, Matheus. Escolha um número de um a cinco. É... Número um. Uma dica pra fazer amor no balanço da rede e não quebrar o cox? Quem faz essa pergunta, hein? É muito criativa. É... Uma dica pra fazer... Ah, eu dou a dica na música. Então conta pra gente. Eu dou a dica na música. Você tem que pegar o pezinho e empurrar na parede. Que é pra dar o movimento. A música já ensina isso. O pezinho. Isso. E o pé vai na parede só pra dar o movimento. Gente, como é que eu nunca pensei nisso? É, porque, ó... Se você empurrar o pé na parede aqui, ele já vai ficar... Então no tutorial. Já vai ficar no balançado. Só aqui, ó. Aí você deixa só mesmo... Balançado. Aí o trabalho já não é mais seu. É da... Da rede. Da rede. Número dois, Matheus. Por favor. Uma pessoa que é linda no Instagram. Presta atenção. E que você não achou tão bonita pessoalmente. Valendo. Coma, coma. Quer que eu abra aqui? Calma aí. Deixa eu pensar. Mas quem tu vai responder isso, então? Tu vai fazer isso com a pessoa? Pense na pessoa. Se coloque no lugar da pessoa, pô. Não faça isso, não. Jamais. Brincadeira, rapaz. Uma pessoa? Não vale... E outra coisa. Também não vale a dona Irene, não. Que ela... Uma pessoa que é linda no Instagram. Pessoalmente não é muito. Eu não acredito que tu vai falar. Eu não acredito. Não acredito. Sabe quem? Ah, ela vai falar uma coisa também assim. Ela vai comer. Come. É melhor. É melhor do que magoar os sentimentos da pessoa. É, né? Não, eu vou mexer com a autoestima da pessoa. Nada a ver. Você vacila. Você é esculacho. Vamos lá? Tô com medo, tô com medo, tô com medo. O que é isso, meu Deus? Palmito com caramelo, Matheus. Ah, não. Essas comidas tão boas. Palmito com caramelo? Palmito com caramelo. Você quer um besouro, uma coisa assim? Não, você tá pensando que é o quê? No limite? Sei lá. Eu sei que eram as coisas assim. Ele achando que a gente vai comer. Isso é bom. Quer onde? Peraí, peraí. Eu gostei. Gente! Eu gostei. Caralho. Dá pra colocar isso num prato chique. Ah, eu vou avisar pro meu parceiro. Se nós tivéssemos num restaurante chique, pagando 200 reais na entrada, seria uma entrada super chique. Aham. Eu gostei disso aqui, gente. Eu gostei também. Gente, eu gostei muito. Falar com o meu amigo, Isaac. Fazer uma entrada de palmito com caramelo. Pouco e Matheus. Pouco e Matheus. É. Prato Pouco e Matheus. Eu vou escolher o número 5. Você teria um relacionamento aberto? Não. Não, não teria, não. Você é ciumento? Eu sou ciumento assim, se tiver um motivo, mas sem motivo eu não sou ciumento. Aí é loucura, né? Sem motivo. Mas também não acho que sou a pessoa mais ciumenta do mundo, não. A pessoa mais ciumenta do mundo, não. É, não é. Mas eu acho que relacionamento aberto não dá certo, não. Isso aí é... Pra mim não dá certo, não. Eu também não teria, não. Respeito quem tem. Não, mas eu não teria também, não. Aberto, não. Eu não tenho psicológico pra isso, não. Qual foi o número que eu falei? Foi... Dois. Falei dois, né? Então eu quero número... Falei dois, né? Falei dois? Dois. Quatro. Quero dois. Quatro. Quero quatro. Quero número quatro. Número quatro. Você escolheu quatro? Número quatro. Tudo bem. É ótima essa pergunta. É boa? Você é boa disso, viu? Eu sou boa? É, você escolhe um número legal. Eu escolho as piores. Qual o seu brinquedo erótico preferido? O Pig. Ela respondeu assim... Tipo assim... Qual é? O Pig? O Pig? O porco? É o Pig. Aham. É um babado forte que é um... É um sugador. Sugador, né? É. Ele é incrível. Comprem. Tá todo mundo concordando comigo porque, olha, gente, é vida. Se você, assim, você pode ser casada, solteira, compre. Você pode usar sozinha, você pode usar com alguém. Você pode levar pra qualquer lugar porque ele é bem pequenininho. E olha a propaganda que eu estou fazendo. É isso. Isso, Uga. Esse é um mantra. Nível três. Nível difícil. Desbloqueado. Número um. Qual foi a maior loucurinha que você já fez com o seu amor? A gente tava numa viagem, né? No meu aniversário. E aí tava num barco assim, não sei o quê, não sei o quê lá. E a gente saiu numa ilha. Aí tava em Angra, né? A gente tava com uns amigos e tal. A gente saiu daquelas ilhazinhas. Tem, não tem? A gente foi sem parar de uma casa assim. E tome. E tome. E tome. E tele. E zaga. Vai. Número quatro. Um famoso que se acha. Vamos se alimentar, né? Comer porque não faz bem. Tem que estar alimentadinha. Um famoso que se acha. Fora eu. Bota eu não. Matheus Fernandes. Esse, gente, Matheus Fernandes, esse, olha, chegou aqui com a perna amarra. Foi, foi. Tendo que o Marius não vou ficar nesse camarim. É, então, ele... Não gostei muito não, assim. A gente não vai virar amigo não. Vai comer, né? Vai abrir pra gente ver. Ai, gente, eu não sei. Eu só vou falar porque eu realmente não sei. Eu vou comer porque eu não sei realmente quem se acha. No momento, eu não lembro agora. Se eu lembrar, se eu falava. Hum. Hum. Ah, para. O que é isso? É picles com alguma coisa. O que é que tem embaixo? Chocolate com picles. Aí é uma maravilha, hein? Aí acertou. É mais um prato gourmet aqui do TVZ. Vai, pô, porque não tem negócio de conversinha, não. Bota aqui de ladinho, assim, a tampinha, ó. Isso, vamos lá. Um pedacinho, aviãozinho e... Eu como picles, mas só o picles. Eu não gosto de picles com nada. Picles no sanduíche, picles no chocolate. Também é bom para tirar o gosto, pessoal. Que ele está em casa aí. Se quiser que eu pegue uma picles, também tomar cerveja. Picles com cerveja, tudo. Cerveja. Que maravilha. Vai. Não, aí é o picles. Eu mostrei o picles. Ah. O picles sozinho, eu como. Uma dúvida. Se eu não respondesse para as suas perguntas, pô. Hum, se você não responder, fala. Isso aqui, para mim, tudo é maravilhoso. Porque eu estava preparado para comer uns bichos que iam ter aqui. Na minha cabeça. É bom que você se preparou bem, né? Mas vamos lá. Bora. Eu vou escolher o número 3. Posso ver as últimas buscas que você fez no Google? No Google? Eu juro que eu não lembro o que é que eu pensei. Deve ser alguma coisa. É. Eu vou comer mesmo, logo, que é para... Não, é que eu estou é com fome mesmo. Eu vou te ensinar a comer essas coisas, tá? Essa desculpa é muito boa. É muito bom. Gostoso, né? Ela é melhor ter me mostrado o que tinha nas suas pesquisas do Google. Ele está chorando de alegria. Não era não. Ave Maria, três vezes. Porque ele enfiou tudo na boca, criando tipo assim... É assim que se faz. É. É, macho. É macho. Pode perguntar qualquer coisa agora que eu respondo. Pode perguntar. É que é macho. Vai. Número 1. Pergunta toda capriciosa. Uma semana sem dormir ou uma semana sem fazer amor? Não, a pessoa não tem como. A pessoa não consegue ficar uma semana sem dormir. Eu ia falar isso. A pessoa não consegue. Ainda mais eu, que gosto de dormir. Nesse caso, nesse caso, uma semana é muito tempo. Nesse caso, eu vou preferir dormir. Porque eu sou uma mulher muito cansada. Entendeu? Nesse caso. Eu estou com um chocolatinho no canto da boca. Hum. Saiu? Saiu? Ai, isso é tudo, pessoal. Agora, com esse close, tirando o chocolate da boca, eu encerro e vou ficando por aqui, por essa luz que me conduz. Quem gostou desse programa, bate palma pra Jesus. Esse é o Poucas Ideias com Matheus Fernandes. Obrigada por todo esse desafio. De louco, com várias pederastias. Um beijo, mas... Beijo, gente! Tchau! Fui!